... para a implementação da tabela salarial única para as classes a partir de 2C em diante, após constetarem conformidades que obrigaram o recuo. Falando durante a 25ª sessão ordinária de Conselho de Ministros, na tarde desta terça-feira, a vice-ministra de Economia e Finanças, Carla Louveiro, afirmou que estão a decorrer trabalhos de forma a averiguar as preocupações levantadas para as classes 2C em diante, porém não avança com prazos de conclusão. O que está em causa, tanto são as demais classes, portanto as demais classes do nível 2 em diante, está a decorrer este trabalho, no sentido de averiguar, portanto, as preocupações que foram levantadas. Para já, não me caberia, embora tenhamos um calendário preliminar, não me caberia dizer qual seria o prazo de conclusão, porque queremos primeiro terminar esse trabalho da avaliação das preocupações, a reverificação dos critérios e, se possível, voltar-nos a aproximar a essas associações, no sentido de verificar que as preocupações com a nova abordagem ficarão, de alguma forma, solucionadas. Então, para já, não haveríamos de avançar num prazo de conclusão, mas espera-se que nos próximos tempos possamos fazer, assim que tivermos esta informação. No entanto, o Louveiro garante que o governo já começou a processar os salários da classe 1C, com recurso à tabela salarial única, que prevê remunerar o funcionário público na ordem dos 8.658 meticais e, durante esta semana, o vencimento estará nas respectivas contas. Portanto, entendeu-se que seria melhor, portanto, aplicar o pagamento dos salários apenas para aqueles funcionários que iam cair no nível salarial 1C, enquanto decorre o processo a nível desta comissão para apreciação destas preocupações levantadas, no sentido de verificar se são pertinentes e, sendo pertinentes, quais são as alterações pontuais que se poderá requerer da lei. Portanto, não ia-me referir relativamente aos prazos. O que temos a dizer é que, a partir deste mês de julho, portanto, a partir de agora, já estão a ser pagas este nível salarial 1C, portanto, o nível salarial mais baixo da tabela salarial única, portanto, que tem um vencimento equivalente a 1C de 8.758 meticais. Ainda nesta 25ª sessão ordinária de Conselho de Ministros, o governo apreciou e aprovou o decreto que estabelece o regime jurídico de perdão de multas e redução de juros de mora dos contribuintes do sistema de segurança social obrigatória na província de Cabo Delgado. O decreto visa conceder perdão de multas e redução de juros de mora nos contribuintes do sistema de segurança social obrigatória no âmbito da mitigação dos efeitos do terrorismo, aplicando-se a todas as entidades empregadoras, bem como aos trabalhadores por conta própria, que tenham interesse em aderir ao processo e que estejam sediados na província de Cabo Delgado. Relativamente a uma suposta ausência de espaço fiscal para financiar a tabela salarial única, Carla Louveiro garantiu que não constitui a verdade, pôs o orçamento do Estado, aprovado para o exercício do ano 2022, prevôo impacto orçamental de 19.6 mil milhões de meticais para a implementação da TSU. E aí Obrigado por assistir.